A voz é uma ferramenta fundamental para a transformação da realidade, mas é preciso que ela seja ouvida para surtir algum efeito. Infelizmente, apenas um pequeno grupo de pessoas tem acesso aos meios de comunicação que mais propagam as vozes. E quem mais precisa dessa transformação social acaba silenciado. É nesse contexto que surge a Associação Imagem Comunitária, para lutar por uma comunicação verdadeiramente democrática, como um grande passo rumo à sociedade justa que sonhamos. A Associação Imagem Comunitária, que a gente chama de AIC, surgiu em 1993, portanto já tem 22 anos, e surgiu com o objetivo de promover o acesso público aos meios de comunicação. A gente parte da perspectiva que a comunicação é um direito e é uma ação fundamental de qualquer sociedade a qualquer tempo, mas especialmente nessa sociedade de hoje tão mediatizada. Então a ideia é que todas as pessoas possam se apropriar dos processos e dos meios de comunicação para discutir suas questões, para estabelecerem trocas, para construir uma sociedade mais solidária. A comunicação é algo que afeta a todos. O uso e a apropriação dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, e consequentemente essa democratização da comunicação, ela deve ser uma preocupação geral. E dentro deste foco, o trabalho, principalmente com jovens, tem sido muito gratificante nesse sentido, porque é a partir dessa apropriação por eles que a gente pode acreditar que toda a tecnologia de comunicação, todas as formas de mediação da comunicação que estão disponíveis para a sociedade, podem realmente ser usufruídas pela sociedade de uma forma mais democrática. A gente tem uma ideia básica na IC, que é a da mídia-processo, que é de promover processos de produção midiática, nos quais os grupos envolvidos aproveitam a oportunidade da criação de mídia para discutir suas questões, para pensar sobre sua identidade, para problematizar as coisas que às vezes estão dispersas no cotidiano. Então a gente acredita que a mídia é um espaço público, ela pode ser um espaço público, uma vez apropriado pelos grupos, muito transformador. Então ao longo desses anos todos, a gente vem empreendendo projetos nessa direção. A IC sempre tentou também incidir nos meios que já estão aí, então fazer com que esses grupos comunicassem suas causas junto aos meios de comunicação já instituídos, e também com essa interface com as juventudes. Ao longo do tempo, ao longo desses 22 anos, as juventudes foram sendo os principais grupos com quem a IC trabalhou no sentido de incentivar o acesso público aos meios de comunicação, né? Então incentivar com que esses grupos comuniquem as suas causas, as suas ações, os seus anseios. A IC realiza uma série de projetos voltados a esse ideal do acesso público à comunicação. Um deles, um dos mais longevos que a gente realiza, é a Rede Jovem de Cidadania. O que é a Rede Jovem de Cidadania? A gente parte de uma demanda de visibilidade positiva das juventudes da região metropolitana de Belo Horizonte, também de outras localidades, né? A gente articula aí diversos grupos e movimentos liderados por jovens, que estão transformando as comunidades às mais diversas. Esses jovens participam de ações formativas e criam programas de televisão para discutir as suas questões, sua identidade, seus desafios, questões da comunidade, enfim, uma ampla gama de assuntos que são definidos por eles e são tratados nos programas de TV a partir da realização deles. A gente realiza também a Agência de Comunicação Solidária. O que é a proposta? É uma agência de comunicação, né, que realiza aí planejamento da comunicação, produção de peças de comunicação e de ações comunicativas de forma gratuita para grupos e movimentos populares. Essa ação a gente realiza em parceria com a FMG. Essa ação também é um laboratório educativo, né, um laboratório, uma disciplina do curso de comunicação social do FMG, dentro de uma vontade nossa também de formar os estudantes. Nós nascemos na universidade, né, para essa abordagem mais cidadã da mídia. Dentro da agência a gente trabalha junto com grupos comunitários, alguns coletivos culturais também, e a gente trabalha junto com esses grupos, desde processos de diagnóstico de comunicação, feito por meio de metodologias colaborativas. Então a gente não faz entrega para o grupo, mas pensa esses processos junto com os participantes dos grupos e coletivos. E a gente pode, e a gente vai também, muitas vezes, até a parte da produção dos produtos de comunicação, feitos colaborativamente junto com os grupos. Então a gente trabalha como se fosse uma grande equipe. A equipe AIC e a equipe dos grupos e dos coletivos comunitários e culturais, que são parceiros nossos. Nós temos colhido resultados em vários setores. Para a universidade, para nós é muito importante, na formação dos nossos alunos. Para o estudante de comunicação, a gente acha que é realmente um potencial enorme, né, que temos para inserir, né, dentro de uma questão social mais ampla, inserir esses estudantes. E, por outro lado, a gente vê concretamente um crescimento desses grupos quando a gente trabalha as questões de comunicação para a mobilização social. Eles se reconhecem dentro do processo de comunicação, se reconhecem no planejamento das suas ações de comunicação e no seu relacionamento com diversos públicos na sociedade. Então esses resultados têm sido muito importantes para nós e também como meio de reflexão acerca da própria comunicação. A gente tem também a Oi Cabum, Escola de Arte e Tecnologia. A Oi Cabum é um programa que acontece em diversas capitais, é uma iniciativa do Instituto Oi Futuro, que aqui em Belo Horizonte é realizada pela IC. É uma escola técnica de arte e tecnologia que acontece, né, com todo o conteúdo aí para a produção multimídia, é uma formação de um ano e meio, mas com foco na comunicação, numa apropriação cidadã e crítica. Aí você também cedia o Fórum das Juventudes, que é um fórum de promoção dos direitos juvenis a partir do debate da mobilização dos próprios jovens. Então são dezenas de grupos que estão nessa rede e dada a pertinência dessa questão e a nossa... a gente tem uma relação muito profunda com a juventude da cidade, a gente cedia o fórum e participa da Secretaria Executiva. A Associação Imagem Comunitária é uma das fundadoras do Fórum das Juventudes da Grande BH. E ela sempre foi uma ONG que deu muita força para os trabalhos do fórum, que sempre fortaleceu muito as iniciativas do fórum, né, em termos de espaço físico, inclusive. Hoje a Secretaria Executiva do Fórum das Juventudes funciona aqui na sede da IC. Em termos de temática e acúmulo nessa trajetória dos direitos da juventude, a IC também aporta muito para o fórum e o fórum também aporta muito para a IC, né. E isso diz da construção maior do fórum, né, que o fórum é sempre feito também dessas contribuições, desses grupos que o compõem, mas também contribui para o fortalecimento desses grupos e desses ativistas que estão aí fazendo parte desse espaço. A gente sempre atua em parceria com grupos e coletivos variados, né. A nossa causa é da comunicação pública, né, de caráter público, é a ideia da democratização. Então, todos os nossos projetos acontecem com variados públicos. Para você ter uma ideia, a nossa rede de grupos que já se envolveram em alguma medida com as ações da IC passa de 400 grupos e movimentos. Então, vamos pegar, por exemplo, a Agência de Comunicação Solidária. Na Agência de Comunicação Solidária, a gente apoia em comunicação estratégica diretamente mais de 50 grupos e movimentos comunitários. A Rede Jovem de Cidadania, que é o programa de TV que a gente realiza e que vai ao ar toda semana, ela é realizada anualmente com pelo menos 30 coletivos e grupos juvenis. Sem dúvida que a cooperação entre diversas instituições, diversos coletivos, começa a formar, pouco a pouco, uma grande rede, né, e essa rede envolvida, de fato, nas questões da comunicação, do acesso público, do uso dos meios de comunicação, no pensar a comunicação de modo geral, tem sido muito produtiva nesses últimos anos. No Brasil, a gente tem outras ONGs e outros grupos que têm esse objetivo, mas eu diria que em Minas Gerais, a IC é uma das organizações de referência no que diz respeito ao trabalho social pela democratização das comunicações. A IC é reconhecida pelo Unicef, Unesco, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ONU Habitar. A gente faz parte dos bancos de melhores práticas em políticas públicas e iniciativas sociais para a juventude na América Latina e no Caribe. Então, a IC, no total, já recebeu mais de 30 prêmios nacionais e internacionais. Esses prêmios nos chancelam, eles dizem do cuidado que a gente tem com o nosso trabalho, da seriedade, afinal de contas é um trabalho de mais de duas décadas e a gente prima muito pelo cuidado metodológico, pelo respeito aos sujeitos que estão com a gente. Então, esses prêmios são consequência. Eles são fundamentais porque eles nos dão força, eles nos ajudam a trazer cada vez mais parceiros para a nossa causa. Eu acho que a IC tem uma importância fundamental quando a gente está dizendo o direito à comunicação, entendendo que a comunicação também é um direito humano e que, em tese, todos os grupos e pessoas poderiam exercer seu direito à comunicação e à expressão de uma forma livre e autônoma. Só que isso nem sempre acontece, né, por várias questões. Então, eu acho fundamental que a IC se proponha a facilitar e fortalecer esse exercício democrático da liberdade de expressão e comunicação. Quando eu comecei a participar do que viria a CIC, né, em 1993, eu era uma estudante de comunicação, de jornalismo e que eu já tinha percebido que o fazer era muito engessado na mídia tradicional e eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria acreditar mais na possibilidade transformadora desse trabalho, né. E trabalhar aqui significa isso pra mim, significa a possibilidade de fazer uma comunicação verdadeira, dialógica, pensar a comunicação como esse espaço do encontro, né, e de gerar transformação social. Parece um pouco idealista demais, mas eu acho que é o grande, o grande fator motivacional da gente é que é exatamente isso. A gente consegue vivenciar, claro que com muita limitação, com muita luta, esse ideal mesmo de uma comunicação plural e uma comunicação que transforma. É o que me motiva a estar aqui. O que me motiva a estar aqui. O que eu piace